O cantor Christian, que fez dupla com Ralf, morreu na madrugada de hoje, aos 67 anos. O músico foi internado ontem, depois de passar mal, e teve uma parada cardiorrespiratória. Christian foi socorrido de helicóptero pela polícia militar e foi levado para o Hospital Samaritano de São Paulo. Ele chegou a ser entubado, mas não resistiu. O velório e sepultamento vão acontecer em São Caetano do Sul, aqui na Grande São Paulo.